E hoje começou a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus nas eleições deste ano. O primeiro foi o professor Queiroz, do PSOL. Ele é paraibano e disputa as eleições para o município pela primeira vez. Durante 15 minutos, o candidato falou de propostas e destacou o trânsito da cidade como um dos principais problemas para a nova gestão. Todos os nove candidatos vão participar da rodada de entrevistas no programa Agora, que começa às 10h50 da manhã. O entrevistado de amanhã é o candidato José Ricardo, do Partido dos Trabalhadores. E hoje é realizado o tradicional desfile das escolas públicas em comemoração à elevação do Amazonas à categoria de província. Sete mil estudantes devem desfilar. O repórter Walter Frota traz os detalhes. Walter. É isso mesmo. O tradicional desfile escolar de 5 de setembro que comemora a elevação do Amazonas à categoria de província para este ano teve novidade. É a participação das escolas do interior próximas a Manaus. Mas, segundo a Secretaria de Educação do Estado, a crise econômica refletiu no evento. No ano passado, foram 12 mil alunos desfilando. Para este ano, apenas 10 mil. O número de ônibus também diminuiu. De 200 ônibus para 120. Porém, isso não vai tirar o brilho da principal festa civil do Estado. Walter Frota para o Jornal em Tempo. E está chegando a hora. É amanhã. Brasil e Colômbia na Arena da Amazônia. Hoje pela manhã, brasileiros e colombianos foram atrás dos últimos ingressos para assistir a partida. Eles eram minoria, mas fizeram um barulho e esses torcedores viajam o mundo atrás da Colômbia. O patriotismo está sempre na cabeça. É a figura do cóndor e está no escudo da Colômbia e representa a liberdade. Brasileiros e colombianos juntos na fila para garantir o ingresso do confronto de amanhã. Apesar da rivalidade, o clima, por enquanto, é amistoso. Era um espetáculo muito bonito. Eu espero que a nossa seleção saia vencedora. Boa sorte para vocês. E esse é o importante. A maioria dos torcedores brasileiros quer ver Neymar. O astro do Barcelona tem o nome e o rosto estampados nas camisas. Ver o Neymar aqui no nosso estado é um privilégio, claro. A expectativa é de casa cheia para o jogo. Mais de 37 mil ingressos foram vendidos. Os bilhetes do anel inferior foram esgotados. As entradas do superior custam R$ 209 a inteira e R$ 104,50 a meia. Lembrando que quem comprou o ingresso antes da polêmica do preço, precisa trocar pelo atual nas bilheterias. São 512 pessoas que ainda não vieram trocar seus ingressos por ingressos numerados. E se fazer presente aqui na Arena da Amazônia ou na Marina Amadeu Teixeira o mais rápido possível para adquirir o seu novo ingresso numerado. Vai funcionar amanhã, a partir das 10 horas da manhã, aquelas pessoas que não trocaram ainda e ainda temos ingressos para serem vendidos. A partida vai ser amanhã, aqui na Arena da Amazônia. Às 8h45 da noite, horário de Manaus. Brasil e Colômbia vão se enfrentar pela oitava rodada das eliminatórias. O jogo vai marcar a estreia de Tite como técnico da seleção brasileira em uma partida aqui no Brasil. É que o primeiro jogo dele foi longe de casa. Um 3x0 em cima do Equador em Quito. Agora, os brasileiros esperam outro bom resultado. Eu imagino que fique 2x0, né? É isso aí que a gente espera. Esse colombiano acha que o Brasil é um adversário difícil. Mas, para ele, se a Colômbia se classificar para a Copa do Mundo de 2018, está tudo bem. Quero que a Colômbia esteja em Rússia em 2018, porque o sonho de todos, papito, o sonho de todos é este, ir a disputar a Copa do Mundo. E que seja um grande espetáculo, porque a torcida já está fazendo a parte dela. Vamos, Colômbia! Vamos! E agora, à tarde, a seleção brasileira fez o último treino antes da partida de amanhã contra a Colômbia. Gritos, cartazes e muita expectativa. Olha lá, Madri e Marcelo, vem aqui, por favor! No quarto dia da seleção brasileira em Manaus, os torcedores continuavam à espera de uma aproximação com os craques. Quem não aguentou ficar assim, debaixo daquele mormaço, aproveitou a sombra das árvores. Bem, a minha expectativa é de eles descerem, tirar foto com alguns jogadores, né? Com o Marcelo, com o Daniel Alves, até com o próprio Neymar. A gente está, enquanto, aguardando, na sombra, né? Porque ninguém merece ficar nesse sol. São quatro horas da tarde e a seleção brasileira começa a sair aqui do hotel, na zona centro-sul da capital, com destino ao último treino na Arena da Amazônia, antes do jogo contra a Colômbia. E do outro lado, os fãs vão à loucura. Eles aguardavam por esse momento. Para quem se acompanhava, só via pela televisão, é uma emoção enorme. O homem vai, né? Tudo na minha vida. Na Arena, o treino foi fechado ao público. E o ritmo por aqui foi leve. Neymar, só no toque de bola com o Daniel Alves. Tite, ajustou as posições. O treino durou uma hora. E hoje foram definidos os últimos ajustes para esse jogo. Será executado o mesmo esquema da Olimpíada. A Arena da Amazônia vai ser interditada no perímetro de um quilômetro. O jogo vai ser às 8h45 da noite desta terça-feira. E o torcedor deve ficar atento nas interdições do trânsito. Realizaremos a interdição do trânsito a partir das 15h. E ali na Constituição Nery, sentido, bairro centro, na Torquata Pajós. E vindo do centro, área sul, na Constituição Nery, com o Dacir Vargas. Na área oeste, a Lóris Coda Viu também será interditada. Com a Vivaldo Lima, ali no SPA. E também vindo na Pedro Teixeira, ali com a Francisca Orelhana, ali no Hospital Tropical. Todas as ações foram discutidas em uma reunião no Centro Integrado de Comando e Controle com vários órgãos. A CBF também esteve presente. O gramado da Arena está pronto para receber os craques brasileiros e colombianos. O que tem preocupado a organização é a iluminação dentro da Arena. Uma das preocupações para o jogo Brasil e Colômbia é com a energia elétrica. Por causa de um problema ocorrido no treino do último sábado. Mas a Secretaria de Esporte do Amazonas garante que o problema já foi solucionado. Nós ficamos com a geração de 80%. Ela não afetou a Arena. Mas o nosso cuidado é que, em momento algum, ela possa afetar. Nós vamos ter transmissão para vários países. E nós não queremos nenhum tipo de surpresa. Então, já reunimos com a Eletrobras hoje. Nós teremos uma equipe de plantão lá. Contratamos uma empresa que vai cuidar dos geradores. E assim que os portões se abrirem, nós teremos uma energia fornecida a dois geradores da Arena. Sem comprometer nada da rede no entorno. Outra mudança para o jogo foi a liberação de crianças no estádio. Quem tem menos de 12 anos pode ir ao estádio. Mas os pais devem cumprir algumas recomendações. A única limitação que existe é a criança de colo. Ela deve estar acompanhada do seu pai. O pai deve ter sua documentação. Mas pode ir à Arena. Então, existe uma portaria nova que saiu fresquinha nos cinco últimos dias que faz essa liberação. E por falar em torcedor, principalmente para aqueles que invadem o campo para ficar mais perto dos jogadores, como aconteceu no treino da Seleção Brasileira no último sábado, a justiça alerta. Isso pode terminar em prisão. O Estatuto do Torcedor prevê, no seu artigo 41B, que esse torcedor está sujeito a pena de um a dois anos de detenção e o impedimento em participação de grandes eventos, como, por exemplo, jogos de futebol. Na verdade, é lavrado um procedimento chamado termo circunstanciado de ocorrência. Esse termo é encaminhado ao Ministério Público, que em conjunto com o Judiciário aplica a legislação. Mais de 37 mil ingressos já foram vendidos para Brasil e Colômbia. O confronto marca a estreia de Tite no comando da Amarelinha, em solo brasileiro. Cerca de 130 pessoas participaram, nesse fim de semana, do Torneio da Amizade. A competição levou no nome Torneio da Amizade, mas bem que poderia ter sido do amor. Angelina e Jailson encontraram no atletismo uma vida mais saudável e feliz. E para ela chegar até aqui, esteve entre a vida e a morte, por algumas vezes. Já tive 12 derrames, já fiquei cega, já fiquei paralítica, fiquei extrábica, sofri depressão durante oito anos. Entre uma raia e outra, foi aqui que os dois se conheceram e deram início a esta linda história de amor. Você sabe qual é o sonho da dona Angelina? Se casar aqui mesmo, na pista de atletismo da Vila Olímpica. O casal já até imagina esse momento. Aquela multidão de gente, todo mundo aplaudindo nós. Vai dar certo, tem que dar certo esse casamento. O esporte une pessoas e também resgata quem nunca imaginou chegar à terceira idade com aquela disposição de dar inveja. A gente se acostuma nisso e melhora a saúde. 130 pessoas participaram do Torneio da Amizade, realizado pela Associação Master de Atletismo do Amazonas. O objetivo é a gente fazer essa competição, focar nos atletas que vão participar do Campeonato Brasileiro em Brasília, agora em outubro, dia 8 e 9. Olha, lá é pesado. Para a minha idade, os caras lá são muito bons. Mas a gente vai ver o que dá para fazer. E olha, nessa história de praticar esporte na terceira idade, os filhos têm papel importante. Medalha garantida. Eu vi por causa dele. Bora, bora mãe. Aí eu já lhe escrevi. Então bora. Às 6 horas da manhã eu já estava de pé para vir. Ao todo, o Torneio Master teve 19 modalidades dentro do atletismo. Esta foi a primeira etapa da competição. A segunda será em dezembro. E quando estiverem, eles vão estar aqui. Com a experiência de quem já viveu mais de 5 décadas, mas com o mesmo fôlego de quando tinham só 20 anos de idade. Muito obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus